Amigos da Rede Amparo, estamos no mês de dezembro e como é impossível para nós gravarmos na última segunda-feira de dezembro, mais uma vez nós estamos cravando a nossa palestra de dezembro. E para comemorar, para celebrar esse 2017 de atividades do Amparo, nós teremos hoje o depoimento de quatro pessoas com doença de Parkinson que vão falar um pouco sobre como o Projeto Amparo, como acompanhar as palestras do Amparo, como acompanhar e se engajar no Projeto Amparo, ajudou-as a superar, a enfrentar a doença de Parkinson e a melhorar a qualidade de vida. Então hoje a estrela são essas mulheres que espontaneamente vão estar os nossos depoimentos. Um bom final de ano para todos. Conta um pouquinho da sua história para nós com a doença de Parkinson. Olha, meu nome é Maria do Carmo Mendes Santos e tenho 61 anos e há 11 anos eu tenho Parkinson. Então assim, como todo mundo, eu não fui diferente. Foi difícil para chegar ao diagnóstico. Eu fui em vários neurologistas e as pessoas, eles sempre achavam que eu contava a minha história, eu tenho isso, eu tenho aquilo, todos os sintomas que eu tinha, eu tenho hoje, eu tinha antes. Eles me encaminharam primeiro para um psiquiatra, eu fiquei três anos no psiquiatra, tomando remédio de problema de cabeça, que eles falavam que eu não tinha patos. Então, não foi fácil. Aí um belo dia, graças a Deus, eu encontrei um médico particular, que eu primeiro ia no posto de saúde graça, eu fui no particular e de cara ele olhou para mim e ele falou para mim, a senhora, já falaram para a senhora que a senhora pode ter Parkinson? Eu falei assim para ele, não. Ele falou assim, aí eu entrei com ele e ele me receitou pro Lopa, assim já, meio um quarto do comprimido, né, e falou assim, a senhora vai para casa, toma esse remédio uma semana, depois a senhora volta. Aí eu comecei a tomar aquele quarto pro Lopa, uma semana depois eu voltei e já me senti assim, bem melhor, entendeu? Aí eu conversei com ele e falei para ele assim, doutora, só tem uma coisa, eu não tenho condições de pagar a consulta. Ele falou assim, olha, o pacto é uma doença que você não precisa ir todo, cada mês, então, cada três, seis, quase seis meses, mas eu vou encaminhar a senhora para a Santa Casa. Eu falei, tá bom. Aí ele me encaminhou. Aí eu cheguei na Santa Casa, aquela burocracia toda, foi difícil, eu voltei para casa, meia triste, chateada, voltei. Aí cheguei em casa, eu procurei assim, para ir para o médico doutor, o que que eu passo mesmo? Porque eu, claro que eu já ouvi falar do pacto, mas eu não sabia como que era a doença, né? Ele falou assim, olha, o pacto é uma doença degenerativa e não tem cura, mas tem tratamento. Eu falei assim, mas o que que eu posso fazer para... Ele falou assim, olha, a senhora tem que tomar os remédios nas horas certas, respeitar os horários e fazer exercício físico para ajudar, ajudar, porque assim, vai lhe ajudar muito. Eu falei, ah, então tá bom. Aí eu comecei a chegar em casa, eu comecei com a minha família toda, triste, chorando, preocupada, todo mundo. Aí minha cunhada pegou e entrou na internet e achou a associação. Aí eu falei assim, Maria, eu achei um lugar que acho que é bom para você. Eu falei, passa o telefone. Ela passou o telefone, aí eu liguei para a Ana. Eu liguei, a Ana atendeu. Eu falei para a Ana, porque eu tinha pacto. Ela falou, vem aqui na quinta-feira. Aí eu, beleza, eu fui. Ela me explicou como ir. Aí eu fui, cheguei lá, chegando lá, ela falou, eu conversei com ela, ela falou, vamos para a sala de pintura. Aí eu fui para a sala de pintura, comecei a arriscar um pouquinho. Aí passei por três meses fazendo exercício com uma estagiária, só eu, entendeu? Aí três meses eu fui melhorando, porque quando eu cheguei na associação, é sério, eu, hoje, eu me sinto, não curada, mas estável, né? Quando eu cheguei na associação, eu, assim, eu não conseguia nem marrar meu cabelo, não conseguia comer direito. Eu tenho muitas dificuldades, muitas mesmo, assim. Aí eu peguei e fui para, aí eu peguei e fui para a associação. Aí eu comecei a fazer o exercício, quando me passaram para a dança sênior e hoje eu estou lá 11 anos, já na associação, e tudo, pinto, canto, faço tudo, entendeu? Então, assim, eu me sinto bem. Eu me sinto que minha doença está, não curada, lógico que não, né? Mas faz 11 anos de Parkinson, então, assim, eu me sinto testável. Tanto é, a última vez que eu fui no médico, eu vou cada seis meses e minha medicação, assim, faz tempo que não aumenta nem diminui a dosagem. Então, para o médico isso é muito bom, ele falou para mim, assim, ele, o que a senhora anda fazendo mesmo, assim, que a senhora está há 11 anos, quase, né, de Parkinson, então, não avançou a doença. Eu falei, olha, aí eu explico para ele o que eu faço. Ele falou assim, pode, a senhora continua, porque a senhora está no caminho certo, porque como não existe a cura, mas existe o tratamento, e você aceitando a doença, e você procurando conhecer e fazer o tratamento certo, a senhora vive bem. E, graças a Deus, e como eu falei, o natural é só coisa ruim, tem, assim, você não pode ver o pacto só que, né, é uma doença incurável, é uma doença... Tem as coisas boas também, tem, você conhece os amigos, você pinta, graças a Deus eu pinto, eu já vendo tela que eu pinto, entendeu? Porque eu não sabia de jeito nenhum, porque eu tinha perto de um pincel para pintar nada. Então, hoje eu vendo tela, e eu tenho uma vida quase que normal, com alguns obstáculos, mas, bem, então, essa minha vida é assim com o Parkinson. E como é essa sua vida sem o Parkinson? Eu acho que seria monótono, né, eu não sabia pintar, eu não vinha para bater palestras, por exemplo, eu dou palestra, parece mentira, mas eu vou, fui para o Festival de Japão várias vezes, como palestrante, agora eu fui para Campinas, no Festival de Parkinson, também como palestrante, entendeu? Então, assim, eu acho que se eu não tivesse o Parkinson, eu era aquela dona de casa, tipo de ficada de casa, quietinha, parada, e, assim, por isso que você não pode levar... Ah, eu estou doente, eu não posso fazer isso. Ah, eu tenho Parkinson. Tá bom, claro, é uma coisa que você, igual a menina falou, é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida, entendeu? Infelizmente, ah, você não morre de Parkinson, morre com o Parkinson, mas não do Parkinson, entendeu? Mas eu não acredito nisso, eu acho que morre com consequência do Parkinson também, eu acredito, entendeu? Mas, assim, você não pode viver só para pensar nisso, que, ai, meu Deus, vive a sua vida, procura conhecer a doença, procura fazer o que é bom para você, que você tem, todos têm esse direito de ter um bom quadrado de vida, então, é isso que eu acredito, você precisa acreditar, ter fé e não achar, assim, que, nossa, eu não vou conseguir, mas eu tenho impacto, será que eu vou conseguir? Vai conseguir, sim. É, tem obstáculos, tem dificuldades, a gente consegue, graças a Deus eu consigo, eu também. E você está aposentada? Então, é, no começo foi muito difícil para eu conseguir, eu, três vezes eu tentei, eu tentei a primeira vez, é, não deu certo, um assistente social foi na minha casa, porque eu falei que eu tinha, que a casa era minha, porque eu não ia mentir, entendeu? Eu falei assim, olha, ele foi lá em casa e viu tudo, aí, o médico disse por ele que eu estava aposentada, mas o assistente social falou que não, que eu tinha condições, que minha família me sustentava e eu também de trabalhar. Eu falei, mas isso seria bom, se eu pudesse trabalhar, porque eu ia trabalhar. Aí, tentei a terceira, a segunda vez, com a zona de advogados, é a mesma coisa, lutou, lutou, veio a casa, dizendo que eu não tinha direito, eu podia trabalhar, eu falei, tudo bem, eu fui a terceira vez, aí eu fui a terceira vez, é, fazer um ano já, é, segui lá, passei pelo médico, a belícia, ele falou para mim, ele começou, por mim, tudo bem, mas agora tem que passar em outras pessoas, por exemplo, assistente social, eu falei, tá bom, aí passei, assistente social, aí quando eu cheguei, eu contei que eu tinha paro tantos anos, que eu estava lutando, que eu fazia acompanhamento da associação do Brasil Paco, ela falou, ah, eu já fiz estágio lá, eu falei, não, encontrei a pessoa certa, aí ela falou assim, olha, na hora já me deu uma, uma cartinha, já me deu tudo, me disse, falou, senhora, se a senhora vai fazer isso, isso e isso, se a senhora não dá, se a senhora volta me procurar, tá bom, eu falei, tá bom, e graças a Deus eu consegui, hoje eu estou, não é, lá, essas coisas, mas recebo meu dinheirinho, está tudo bem, vou vivendo. E como que a Rede Amparo ajudou a senhora a gerenciar a doença de Parkinson? O que que ela acrescentou? Olha, então, como eu tenho já 11 anos, então, assim, você pensa que você conhece o Parkinson, mas cada vez que você vai numa palestra, vai numa coisa, você vê uma coisa diferente, né, então, eu acho que você pode viver 20 anos com o Parkinson, não sei, eu falo o Parkinson porque só é o meu caso, né, porque eu uso as doenças também. Então, assim, eu acredito que a Rede Amparo não só me ajudou a ver melhor a situação, a gerenciar minha doença, a aceitar, porque aceitar eu já tinha aceitado, né, mas, como eu vou falar, eu acho que eu tenho que mudar algumas coisas, entendeu, eu tenho que fazer tudo, mas não no limite, então, assim, eu tenho que mudar meu comportamento, aprender, reaprender a viver com o Parkinson, porque eu sempre falo isso, você tem que saber, ter um jeito de você colocar sua roupa antes de você proteger seu cabelo. E, assim, aqui eu aprendi com as palestras a expor mais a minha doença, entendeu, a falar da minha doença, a mostrar para as pessoas que, a traditar, então, assim, com as palestras a gente se aprende, como pode dizer, eu acredito que não só eu, mas o Brasil inteiro deve assistir os vídeos, deve insistir, deve acreditar e deve fazer certo para o seu bem, porque se você não conhece a doença, como é que você vai se ajudar? E não adianta minha família vir aqui e você falar para ela, eu tenho que saber da minha doença, entendeu, eu tenho que conhecer ela para mim poder tomar o remédio certo, fazer as coisas certas, então, assim, eu acredito que com as palestras que eu venho quase sempre, você aprende, cada palestra que você vem, você aprende uma coisa que você não sabia antes, porque, como eu disse, você mesmo com 10, 12 anos, você nunca sabe tudo, então, sempre é bom, então, por isso que eu falo para as pessoas, mas se você vai para a palestra, é sempre a mesma coisa, não, de repente a palestra é uma outra nova e você aprende, você aprende a conviver, você aprende a fazer amigos, você aprende a aceitar a doença, se você aprende a ajudar outras pessoas, que é muito bom, eu posso dizer isso, assim, desde a associação, por exemplo, eu estou lá 11 anos, todo mundo que chega lá, primeiro eu vou lá e converso, pergunto-se o nome, começo a conversar e as pessoas aceitam, e às vezes vem me agradecer e fala assim, olha, estou te agradecendo por você, eu cheguei até aquele aprendizinho, você veio conversar comigo, então, eu vejo assim, porque quando eu vejo uma pessoa nova, cheguei na associação, assim, por exemplo, eu falo, coitada, não coitada, mas eu coloco no lugar dela, porque também cheguei lá, meia perdida, aí eu vou conversar com ela, então, assim, eu aprendi, então, com as palestras, eu acho que eu aprendi a ser mais social, eu aprendi mais a ajudar a tentar ajudar as pessoas, com aquele que eu discuto, e que as pessoas acreditam, como o médico falou, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e se você vem na palestra direcionada a, como é aqui, por exemplo, a doença, então você sempre aprende alguma coisa, com o psicólogo, com a psiquiatra, com a, como chamar, a nutricionista, com a fisioterapeuta, então você sempre aprende alguma coisa. E me fala uma coisa, o que você falaria para as pessoas que estão te ouvindo que têm medo de saber sobre a doença, que têm medo de, ah, eu não quero saber sobre a doença, eu tenho medo de saber sobre a doença? Eu acho que as pessoas sofrem muito, então, assim, primeira coisa, você tem que saber sobre a doença, é o primeiro passo, você aceitar a doença e conhecer e saber sobre ela, porque só sabendo é que você vê que você pode ter uma boa data de vida, então, assim, você procura, o diagnóstico já está aí, você já tem Parkinson, então, não adianta, é ruim, é, mas essa é uma realidade, você já foi diagnosticado com Parkinson, então, em frente, levanta a cabeça, como eu já falei uma vez, infelizmente, no Brasil, afora, tem pessoas de Parkinson, não tem meio internet, entendeu? Mas sempre tem alguma coisinha, mas se você tiver meio condições, você entra na internet, você vê os vídeos, você participa das palestras, você conversa com outras pessoas, não se esconda, às vezes você está num lugar assim, as pessoas falam assim, nossa, o que você tem? Não tenha vergonha, eu tenho Parkinson, a senhora está precisando dele, não, não estou precisando da juventude, então, se essas pessoas não podem mentir, tem que encarar a realidade e enfrentar, porque, com certeza, você vai conseguir. Nossa, quem vê ela falando, parece que ela está curada, não, eu não estou curada, lógico que não, mas para quem tem 11 anos, como é o nosso caso, a associação, todo mundo, a gente está bem, porque, agora, se você descobrir que você tem Parkinson, você ficar em casa, você tomar os remédios, tudo bem, e não fazer os exercícios, não procurar fazer, é difícil, você pode atrofiar mesmo, agora, se você tem o Parkinson, e você fala assim, olha, eu vou tomar meus remédios, eu vou cuidar, eu vou fazer exercício, eu vou procurar pessoas que entendem, eu vou conversar, você vive bem. Então, assim, eu tento ser... Não, ai, mas eu tento ser feliz, eu procuro, é claro que em dia que você não está legal, é normal, todo mundo é assim, mas você precisa ser... Mesmo com doença, todo mundo tem um problema de saúde, só que você tem que, sabe assim, viver a vida, porque a vida tem altos e baixos, tem dificuldade, mas é boa, vale a pena, entendeu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.